Tamo junto galera, olha nós mais uma vez, canal Clã, do estilo de channel Olha aí, diretamente aí de Londres 8 horas e uns quebrado, hora exata do Clã Clã Tô meio perdido aqui, porque eu saí, acabei de sair aqui agora do... De Mitcham Eu não entendi porque que ele mandou Eu tava aqui, fez eu fazer o giro na rotatória pra voltar ali de novo Aô Vamos lá Agora tornar pra... Tá indo aonde, maluco? Onde você vai? Vamos aí em direção a Yusley Ah, eu não entendi que giro doido fez essa porra aqui, não? Tava bem aqui no semáforo aqui, ó Era só ter dobrado a esquerda aqui Yusley Vamos ver aqui Yusley, é isso aí mesmo Ainda tem bastante carro na rua, ainda tem muita gente andando pra lá e pra cá E o governo não tá gostando disso Mesmo que sejam várias pessoas que tão... Uma boa parte, né? Digamos assim Vai virar? Virar, né? Sem derrubar os postes Deixa eu controlar aqui se tá boa Ou se tá torta Tá boa Ó, conta certinho Alguns tão com máscaras, outros não Alguns supermercados tá com fila, outros não Ah, lembrando aí, eu acho que eu tenho mais um vídeo ainda, né? Acho que é o último lá do Gila, lá da Espanha Vou editar ele, vou colocar aí também Pra... Aí já... Já foi todos, né? Se eu coloco ele essa semana aí Pelo menos a gente já... Pelo menos eu já, né? Publiquei todos, né? Todos que eu gravei Eu acho que... Acho que eu coloquei E consegui... Consegui colocar todos, né? Lá com o Scania azul do Smurf A... 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 A 219 Wimbledon Eita caramba, vai tranquilo Aqui a gente pega a 24 Direção Wimbledon Acabo de colocar eles Depois eu vou lá na memória Pegar os vídeos lá da Irlanda Pra me colocar também Outros aí que eu gravei agora no Morrisons Vou colocar tudo aí já logo pra Aproveitar a quarentena Só tá de quarentena pelo menos Pra enterter Eu tinha feito um lá gravado com o celular lá no pátio Falando da Da Stowbatch E realmente foi Foi daquele modelo ali mesmo Eles pra pegar o mercado lá Eles entraram com Tem quem fala né Entrada desleal Entrada um golpe baixo Ou aquilo que seja Eu evito dar comentários Porque assim Eu sempre aprecio Eu acho Eu acho legal quando a pessoa Eu sempre apreciei Quando a pessoa sai lá de baixo E E vence na vida né Eu tenho um grande exemplo Que eu carrego comigo Que é meu tio né Que ele foi pra São Paulo Com nove anos né Ou seja A idade da minha filha né Morou na estação da Sé Morou dentro do banheiro Morou Comeu o pão Que o capeta sentou em cima né E virou um grande empresário né Tem uma grande empresa ali Igual está aposentado Mas Os filhos estão tomando conta Mas Ele foi um que venceu né Batalhou Sofreu E venceu né Então assim Eu admiro isso E o A238 E esse aí da Stobart É um deles também né O cara sai lá de baixo né Ele e o pai né Então Batalharam Sofreu Tudo mais E E tem o que tem hoje né Ou seja É a casa que é Uma das maiores empresas aqui Só que por outro lado Tem esses Esses porém aí né Tipo Empresas grandes Pra pegar mercado Entra Entra pra Pra bater mesmo né Não Não vem pra brincar né E foi desse Hoje o outro rapaz lá Me confirmou Lá dentro do Morrison mesmo né Ele não é parte da diretoria Nem nada Mas É Ele trabalha no escritório lá né Que ele mesmo falou Falou assim Não foi Entraram com Com preço Com preço mais baixo né Pra pegar o mercado E E Então aí Hoje o mês lá Tinha uns Sete Sete Oito caminhões deles lá né Passou um double deck Lá embaixo Ah caramba Aqui eu não vou conseguir Virar aqui não Estação de Wimbledon Será que vai dar pra virar aí Tem que dar né Se não tiver uma ilhazinha ali no meio Dá Deixa eu pôr aqui Assim tem uma obra aqui ó Tinha né Agora eu acho que ela tem Encerraram ela já Aqui onde eu vim descarregar aqui Passava o bombeiro Acho que a gente deve ter ficado pra trás aí Tava levantando um prédio aí A gente A gente veio trazer Dar aquela contribuição E aí Vamos lá. Eu espero que essa situação se regularize o mais rápido possível, para a gente voltar à normalidade. Eu sou da opinião que cada um tem o seu espaço no mundo. O mar está cheio de peixe, mesmo que está cheio de tubarão por aí. A gente voltar ao que era antes. Essa vai ser uma daquelas situações que vai jogar os países no fundo do poço. Deixar na situação econômica é bem complicada, mas isso obviamente, uma vez você está lá embaixo, não resta que subir. Não vi placa lá, não vi nem a altura dela. Comenta aí como está a situação aí na região de vocês, que eu tinha falado em outros vídeos aí também, perguntando. Minha mãe foi para a fazenda, porque ela mora em Goiânia, mas está socada no meio do mato lá, que eu falei para ela sair da cidade, vai para uma cidade menor. Que nesses casos aí é a melhor coisa para se fazer. Não é à toa que lá onde eu moro, lá o... Ainda não tem casos registrados, que eu olho direto lá na região, ainda não tem nada registrado lá ainda. E aqui é o foco da onde eu estou aqui agora, tem a moça passando com a mascarazinha na cara lá. Aqui em Londres está bem... está bem complicada a situação, né? Até para ir no supermercado, isso, aquilo, né? Está... Será que agora a coisa do supermercado está se normalizando? O TNT ali. Está dando aquela normalizada, o pessoal já está... Está se tocando, que não precisa fazer aquela correria no supermercado. E eu lá por onde eu moro, tem vários, né? Tem acho que 5 ou 6 supermercados lá na minha região. Então, assim, a cidade é pequena, então está bem... Está bem distribuído, né? Mas é no Tesco mesmo, que está tendo fila, mas nos outros lá está bem tranquilo, né? Eu tenho um bem do lado da minha casa mesmo, assim, que geralmente não tem fila nenhuma. E é bom, né? E aqui já está... já está mais zoado o negócio, né? Já está bem mais... Bem mais difícil, né? E aí eu falei até para a minha mãe, né? Eu falei assim, ó, vai para o meio do mato, né? Meu pai também já está socado na fazenda lá, né? Então, o meu pai já está de idade, já. É bom que ele fique para lá, né? Escondido lá, que pelo menos evita contato com pessoas, né? M25 Ports Move. Vamos para cá. Quem tem a possibilidade é a melhor coisa a se fazer agora, né? Ainda mais se tiver uma certa idade, né? Porque para... Pelo que... A gente está vendo aí para... Depois de uma certa idade aí, o negócio é meio... Meio complicado, né? Meio que fatal, né? Então... A3, A3... Que é... Essa de cá. Isso daí. Hoje lá, o... Hoje, não, ontem, né? O Jimmy tinha me ligado lá falando que uma senhora que tem... Debaixo do apartamento dele ali faleceu, né? Morreu dentro de casa. E foi comprovado que ela tinha, né? E... E ele já está todo... Com medo lá, né? Porque ele já tem setenta e tantos anos, né? Cara, eu estou intocado aqui dentro aqui e não põe nem a cara lá fora, bicho. E o bichão, se cuida aí, velho. Fala para o seu irmão aí, o seu filho, né? Que tem um filho, né? É... Levar as coisas para você aí, mas não sai de casa, não. E pessoas já com uma certa idade é complicado, né? Porque já você mata a pessoa quando você tira... É... Quando você tira a habilitação, né? Você tira a possibilidade dela ir e vir, né? Não é pessoas de idade, né? Ele ainda tem habilitação, trabalha, dirige caminhão ainda, tudo, né? Mas você vê que... Bem ativo, gosta de sair, gosta de... E você vê que as pessoas, elas ficam piores, né? Elas piorem depois que você tira essa... Essa possibilidade de mover, né? Tirou alguma pessoa assim, ah, que ainda consegue dirigir ainda, né? Para ela pegar o carrinho e ir lá, fazer as comprinhas todos os dias, é... É... Deixa ela viva, né? E quando você tira a habilitação dela... Né? Que ela tem que ficar só ali dependendo dos outros e trancada dentro de casa, né? É... A pessoa vai morrendo aos poucos, né? É foda Ó lá Serra esse por aqui e chega lá perto da loja, lá a gente faz mais outro Você que curtiu já... Já sabe, né? Like para fortalecer a amizade Beijo na bunda, galera Até a próxima Filma! Tchau